Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Luciano Henrique e estamos começando mais um episódio do Bala do Luciano onde você mata a saudade da história da TV brasileira, pessoal! É isso aí! E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, sempre der tempo, seja muito bem-vindo primeiramente sempre der tempo, já se inscreve no meu canal, já ativa o sino de notificações aí pra você ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo no canal, ok? E já compartilha esse vídeo aí pra você mostrar pros seus amigos, pra família ou pra quem gosta e curte a história da televisão e sem perder tempo também dá uma curtida no vídeo aí, tá bom pessoal? Pra dar uma fortalecida bem legal no canal e pra crescer ainda mais em inscritos e em repercussão, ok? E como já estamos em clima de carnaval, o vídeo de hoje é especialmente referente a carnaval Nós vamos lembrar momentos históricos da televisão brasileira, digamos, especial de carnaval, programas especiais de carnaval, artistas que gravaram marchinha de carnaval e muito mais O episódio de hoje é 100% especial de carnaval, mas antes, abertura! Nesse episódio de hoje nós vamos relembrar dois grandes momentos da história da televisão brasileira referente a carnaval Claro que vamos começar bem com o pé direito referente ao velho guerreiro, ao Chacrinha, ok? Porque no programa dele, o extinto Cassiano de Chacrinha, ele fez, claro, especial de carnaval muito legal Que a abertura do programa dele, referente a fevereiro de 88, especial de carnaval, foi na base das marchinhas Olha só como é que foi Alô, 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 boa data! Carnaval, 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 carnaval Vamos pela banda do Maestro Obrecht Alô, maestro, que é o maestro? Maestro, olha só, banda, bola branca Abre, 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 abre Além de apresentar, só para vocês terem uma ideia, o Chacrinha gostava de compor, só para vocês terem ideia, ok? Eu separei também o Duas Marchinhas, praticamente, que já, digamos, está no, digamos, nostalgia, né? Na boca do povo, ok? Essa primeira que vocês vão ver agora, como vai, vai bem. Olha só, um pedacinho de como é que era essa marchinha, olha só. Como vai, vai bem, toda de amarelo, boa e põe as outras no chinelo. Como vai, vai bem, toda de amarelo, você é boa e põe as outras no chinelo. Todo louco tem sua mania, a minha é de buzina, buzina Terezinha, buzina pessoal, é buzinando que eu brinco carnaval. Como vai, vai bem, toda de amarelo, como você é boa e põe as outras no chinelo. Como vai, vai bem, Terezinha, que bagunça é esta? A pinta está toda de cabeça para baixo. O Chacrinha estava no seu programa lá na Bandeirantes. A Hebe também, nesse período, em 1981, estava também na mesma emissora. O Chacrinha foi até o programa apresentar a nova música, né? Para a plateia dançar, curtir e tal, clima de carnaval. Olha só como é que foi o encontro histórico do Chacrinha com a Hebe. Olha só. O Chacrinha está na moda, o mundo a partir. É um bar, é um sucesso, desde fora do Brasil. Maria é sapatão, 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 que dia é Maria, de noite é sol. Maria é sapatão, 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 que dia é Maria, de noite é sol. O sapatão está na moda, o mundo a partir. É um bar, é um sucesso, desde fora do Brasil. Maria é sapatão, 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 que dia é Maria, de noite é sol. O sapatão está na moda, o mundo a partir. É um bar, é um sucesso, desde fora do Brasil. Maria é sapatão, 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 que dia é Maria, de noite é sol. Maria é sapatão, 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 que dia é Maria, de noite é sol. Em 1987, a escola de samba Império Serrano homenageou o velho guerreiro com o enredo Com uma boca no mundo, quem não se comunica se trombica Olha só um pedacinho como é que era o samba enredo que se referia não só ao Chacrinha Mas com os outros grandes comunicadores Olha só um pedacinho O velho guerreiro desfilou na avenida com um carro alegórico Especialmente preparado para ele E ele não estava sozinho não Estava a Elke Maravilha E este carro alegórico estava rodeado de chacretes De cima a baixo Olha só como é que foi O momento que o velho guerreiro estava passando com o seu carro alegórico Olha só E vai dizer ao meu amor que a saudade machucou meu coração E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Forte, que maneiro Oi de casa, oi de casa Olha o cadeiro, é gata de creio do Carice Olha o jornal, jornal, jornaleiro, jornalista Reportagem, revista, emprego, tem como é Leva tudo, tudo, entendeira Alô, 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 alô Não se comunico, não sou Alô, 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 alô Não se comunico, não sou E a rádio, a rádio de fusão está no ar Seu processo é matórico Esse antarquista popular São belas programas de auditório Indiscutivelmente É a era de divisão Eu quero ver O tão distante presente Se faz presente, o santo está na santa E até a lua, até a lua, lá no céu Puxei ao dia Puxei ao dia E a rádio, até a lua, sem não se comunica Se duvide como viva Viva na saudade Viva Quem não se comunica Se duvide como viva Viva na saudade Viva se liga, meu Deus Se duvide como viva Agora vamos para a outra personalidade Silvio Santos Claro que também ele já fez muitas machinhas de carnaval Só que em 2001 A escola de samba tradição do Rio de Janeiro Convidou o Silvio Santos Para, além de ser samba em reto daquele ano Desfilar juntamente com a escola lá na avenida Olha só como é que foi Primeiramente, olha só, pedacinho só O momento em que o Silvio Santos desfilava na avenida Em seu próprio carro alegórico Escrito O Homem do Baú Intitulado O Homem do Baú Olha só O carro se preparando para esfriar aqui na Marquês de Capucaí Ele está cantando o samba da escola Teria dito ele, inclusive, para o pessoal da tradição Que ele topava tudo bem Mas não se comprometia Não devia ser obrigatório a presença dele no desfile A moçada, claro, topou Mas ele veio como um bom homenageado Está aí para participar do desfile da tradição Vem daqui a pouquinho, então, a tradição para a avenida O cronômetro já foi disparado O desfile já conta com oito minutos Cantando O Homem do Baú Vamos voltar lá para a concentração da tradição Marinho Peixoto Bom, eu estou aqui com o mestre Itacopé Há doze anos à frente da tradição São doze anos, não é isso, mestre? Doze anos da luta aqui E esse vai ser um dos grandes caravões da tradição Agora, por que você está usando o headphone? Bom, não passaram isso aqui na avenida Essa é uma boa Mas eu não vou sentir o bem o samba Ah, mas não está ligado a nada, então Não está ligado a nada Está ligado Ah, está aí, muito bom É a tecnologia chegando ao samba, enredo da tradição Renata Caputi Aí eu estou com uma das maiores comunicadoras do Brasil Hebe Camargo Que também veio homenagear o patrão Hebe Pois é, a comunicadora hoje virou criança Porque eu estou com a emoção de uma criança Que veio primeiro sorvete É a sua estreia? É a minha estreia Eu estou emocionadíssima de ver essa passarela Gritando, aplaudindo, acenando É uma coisa muito linda Mas mesmo com tantos anos de profissão, de palco Dá para sentir essa emoção? Dá para ter medo? Dá para sentir e não dá para explicar Porque é uma coisa primeira na minha vida Eu jamais desfilei Então eu não sei O meu coração está disparando Mas é uma coisa linda Eu fico orgulhosa do Brasil Nessas coisas Quer dizer, vem o povo O povo participa As emissoras transmitem A Globo dá um show, né? Obrigada Hebe Um ótimo destino para você Obrigada a você Rodrigo Viana Renata A Hebe está estreando Mas tem muita gente aqui Veterana e olha o que eles fazem Quando não der para ir com o sapato Jogaram o sapato aqui A gente pegou Depois vou até deixar aqui Para devolver Eu não sei quem jogou aqui, amigo Depois se devolve aqui para a moça Então vou deixar aqui no chão Ela jogou aqui no chão E olha o pessoal Esse pessoal não é estreante na tradição Com certeza não Estão longe da bateria Mas vibrando muito com o som E já vem com tudo na tradição O Kleber Machado E o público vai vibrando Vai curtindo Vai vendo de perto Os seus ídolos, né? Os artistas da televisão E olha lá Aqui está o nosso O Arlequim Está dançando Vem no ritmo Eles estão escolhendo Os lugares Mais fantásticos Do sambódromo Para mostrar Sua alegria E o carnavalesco Da tradição Orlando Júlio Foi questão de contar Para a gente Que iria surpreender As pessoas Porque ele não está Trazendo para Marquês Sapucaí A programação Do canal do Silvio Santos Ele disse que faz questão De trazer O Silvio Santos Empresário Homem de televisão E principalmente O lado infantil Do Silvio Santos Aquele lado de Parque Criança Aquele lado mais colorido Ele está querendo surpreender A Marquês Sapucaí Ele que tem uma carreira O Silvio Santos Uma carreira Conhecida por muita gente Começou como Camelô Depois foi Animador Apresentador De rádio De televisão Hoje é dono De uma emissora de televisão O Sistema Brasileiro De televisão O SBT E está sendo aí Homenageado Pela tradição A tradição Que é uma escola Que surgiu em 1984 De um racha Da Portela Mais uma vez Que prepara para pisar A Marquês Sapucaí Ele nasceu O Rio de Janeiro vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Qual é o prêmio, vamos partir de sair. Qual é a música, quem sabe, canta aí. Quem quer dinheiro, o pãozinhozinho vai subir. Em março de 2001, passou o carnaval, passou a quarta-feira de cinzas, o Silvio fez questão de agradecer em seu programa, no primeiro domingo de março de 2001, agradecer à Escola de Samba Tradição pela recepção, pela homenagem e tal, porque ele não foi só exatamente sozinho. Vários colegas do SBT da época foram acompanhá-lo no desfile. Olha só o agradecimento que o Silvio fez à Escola de Samba Tradição, referente ao ano de 2001, quando ele foi convidado a desfilar. Valeu! No terceiro domingo do mês de março, terminado o carnaval, eu gostaria mais uma vez de agradecer a recepção que eu tive no Rio de Janeiro pelos meus conterrâneos. Realmente foi uma recepção que me deixou emocionado, que me deixou muito alegre, muito contente, porque eu sabia que a Escola de Samba Tradição já há muitos anos tinha vontade de fazer o enredo da escola com a figura do empresário, do animador Silvio Santos. Então, eu não podia, não podia, porque eu sempre viajava e às vezes também eu não tinha muita vontade, mas a Escola de Samba me convenceu de que seria uma grande homenagem para mim, e como era no Rio de Janeiro, e eu não poderia dizer não, claro que eu não diria não, porque eu não vou dizer não para os meus conterrâneos. Saí do Rio quando eu tinha 24 anos de idade, vim para São Paulo, estou aqui só há 12 anos, então, elas nunca deixam eu falar sério, quero falar sério, elas não deixam, mas muito obrigado aos cariocas pela recepção, todos nós que estivemos lá, e claro que a recepção não foi só para mim, porque eu estava muito bem acompanhado pelos meus colegas do SBT, mas todos nós, eu tenho certeza, ficamos emocionados, todos nós estamos agradecidos, e todos nós gostaríamos que vocês tivessem a mesma felicidade que nós tivemos, quando desfilamos pelo Sambódromo, em nome de todos nós do SBT, o nosso grande abraço ao Rio, muito obrigado a todos, muitas felicidades. Vocês pensam que o Silvio Santos só apresentava o programa? Não, ele já fez e compôs algumas marchinhas de carnaval, olha só o pulpo ri das marchinhas que ele compôs em uma seleção do programa Topa Tudo por Dinheiro, que ele apresentou em 1992, ele começou só fazendo marchinha, olha só. Apesar de fazer ruim na porta, o vovô foi passado pra trás, ele tentou, faz uma enquinadinha, a piva não deu nenhuma subidinha, ele tentou, faz uma enquinadinha, a piva não deu nenhuma subidinha, E hoje em dia eu vou travar, ninguém me agarra, eu vou me espalhar, Mas é que eu manda aquela praça, sair de casa, já tempo vou curar, mas eu vou curar, deixa a coisa pra mim, eu vou me arraba, fazendo assim, Depois de amanhã é domingo, tomara que seja o lume do sol, Tirei de amanhã é domingo, tomara que seja o lume do sol, À tarde, roubendo a Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol, Depois de amanhã é domingo, tomara que seja o lume do sol, Tirei de amanhã é piscina, pescar orelhinha com olhos e o sol, Depois de amanhã é domingo, tomara que seja o lume do sol, À tarde, roubendo a Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol, Às vezes eu estou sendo Corinthians e ver a torcida de brasa emoção, É meio do Brasil, é punhando a voz de talve negra do seu coração, Quem é que não diz que Corinthians, nasceu com destino de ser campeão, Prepare que quando ele peste, é porque francamente o juiz foi na lana, É minha opinião. Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser, É minha segunda mãe, é mãe de minha mulher, Ela trata seus dedinhos com carinho e devoção, É um anjo de vontade, mora no meu coração, Quem for nem sua sogra, por um motivo qualquer, E se a gente quer fazer, é sogra de sua mulher. Neste samba eu exalto, num elogio profundo, Quem dedica um carinho a todas as sogras do mundo. O que você não esperava por isso? Ae, a minha soca errou, agora dos outros eu sei lá. Ae, a minha soca errou, agora dos outros eu sei lá. Ae, a minha soca errou, agora dos outros eu sei lá. Ae, a minha soca errou, agora dos outros eu sei lá. Ae, a minha soca errou, agora dos outros eu sei lá. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje especial de Carnaval do Baú do Luciano. Desde já muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela repercussão, Eu desejo que vocês tenham um maravilhoso carnaval Um carnaval alegre, um carnaval sadio Um carnaval feliz E atenção Dá um recado aí pra mulherada Pra rapaziada aí Se pintar um clima nesse carnaval Eu só digo uma coisa pra vocês Use camisinha, ok? Só falo isso e mais nada Muito obrigado a todos, um bom carnaval E a gente vai se falando nas redes sociais E até o próximo vídeo com mais um Baludo Luciano Valeu pessoal